...ma queda, sempre pra parar, galera! Pessoal... Onde que a gente tá? Pessoal... 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 Acorda, Afrin! Acorda, Afrin! Luiz! Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! O quê? Graças a Deus! O que aconteceu? Aquele desgraçado enganou a gente! Cadê ele? Caramba, cadê? Já deve estar bem longe! Filho da mãe... Ele acabou com a nossa oportunidade, cara! Acabou com a nossa chance! Cadê? Cadê? Se ele fizer isso, ele vai acabar com o mundo! Porque ele roubou a única chance que a gente tinha pra matar o Aerobrine! Ele não deixou nada aí! Não! Ah, não! Que filho da mãe! Nós temos que aprender ele! Mas, gente, isso sobrou o... O Mantis... O Mantis... O negócio lá... Mantis é muito fácil, né? O problema é... Os moços que a gente enfrenta aquela... Maldita torre! Calma, Rezende! Tá! Não desconta! Não desconta em mim! Não desconta no Luiz! Não vai adiantar nada! Não vai fazer aparecer as coisas! Calma, cara! Calma! Eu sei que você tá nervoso! A gente também tá nervoso pra caramba! Bom! Caramba! Agora eu não sei o que a gente pode fazer! Cadê aquele Billy? Morreu! Eu acho que ele levou o Billy! É, provavelmente ele levou! Enfim... É... A porta não dá mais pra passar! Lascou! E agora? Desmoronou! Calma, calma, calma! Pera! Eu tenho... Eu tenho uma picareta aqui! Uma picareta? Sim! Será? Lembra? Sim! Que o Luiz tinha feito pra gente! Lembra? A gente pode dar um jeito de sair por aqui, ó! Tenta então! Ou por aqui mesmo, né? Vai! Ah, não! Não dá! Desmorona toda! Tenta por aqui mesmo! Tenta por aqui! Ali também é perigoso! Tenta por aí! Vai, vai! Beleza! Ok! Eu acho que vai dar! Tá quase! É, tá tão... Aí! Consegui! Consegui! Boa! Aê! Caramba! Boa! O filho da mãe tá achando que vai ser fácil acabar com a gente? Nossa! Que... Nossa! Tô com muita raiva dele! Cês não tem noção! Cara! Se eu pegar ele, eu vou... Eu vou enfiar minha cenoura no nariz dele! Cara! Ah! Nossa senhora! Acho que... Ai, tá... Tá toda hora pigarrando o negócio por causa daquela fumaça! A gente desmaiou, cara! A nossa sorte, a nossa sorte mesmo foi que... Que nada aconteceu! Tipo assim! Que a gente desmaiou e... Nada desmorou na nossa cabeça! A casa se manteu! E nada aconteceu! Não foi tipo... Não chegou a pegar fogo em tudo! Teve umas partes que ficaram intactas de certa forma! Sim! Não sei! Mas foi muito estranho esse incêndio! Porque lá... Lá dentro parecia que tava um inferno e... Daqui a pouco... Sumiu! Sim! Meio que do nada! Mas bem! A gente precisa ir atrás dele, cara! A gente não faz ideia pra onde ele foi! Pra que lado ele deve ter ido esse filho da mãe? Não sei! Não sei! A gente precisa ir atrás dele! Se separar! Posso falar? Hã? É... Se separar não é uma escolha, né? Separar... Cara! A gente pode separar! Aqui o Aurobrien não vai conseguir achar a gente! Aqui o Aurobrien não vai encontrar a gente! A gente tem que fazer isso porque é a nossa única chance de conseguir! Sério! É a única chance! Você acha mesmo? Claro! Porque, por exemplo... Um vai pra lá! Outro vai pra lá! Outro vai pra lá! Vai sobrar só o que se a gente errar? Pra trás! Só! Então a gente, eu acho que poderia fazer sabe o que? Tipo, cada um ia pra um lado... E depois a gente voltava e se reunia aqui, entendeu? Tipo, se você achar ele, você dá um jeito de atrair ele pra cá! Tá! Entendeu? Aham! A gente pega e prende ele, cara! De qualquer jeito! É! Prende ele e o nosso ponto de encontro tem que ser aqui! Cara, o único problema é que ele não é fácil, hein! Vem cá, vem cá! Eu tô... Vem cá! Ele não é um cara fraco! Ele não é um cara que não sabe poderes, não sabe nada! Ele sabe sim! Bastante coisa aliás! Sim, sim! Olha! Isso aqui... É pra gente se localizar! Onde vai ser nosso ponto de encontro então, tá? Beleza! Mas você vai pra qual lado? Ah... Eis a questão, né? Deixa eu pensar pra onde esse maldito deve ter ido... Talvez pra lá? Não! Olha! Tipo... Já sei! Talvez pra lá! Eu vou pra lá! Eu sei o que a gente pode fazer! Lá é onde tem a direção do monstro! Então... Então você vai pra lá? E é melhor que você pelo menos tem uma espada mais forte e o monstro aparecer eu acho que você consegue se defender um pouco! Sim! E vocês vão pra onde? Eu vou... Eu vou pra lá! Pra lá? Vou fazer um barquinho aqui e vou pro lado de lá! Eu vou contra o sol! Contra o sol! Beleza! Então... O único lugar que a gente não vai... É pra lá! Atrás dessa montanha! Ok? Ok então! Ô residente! Vamos fazer assim ó! Pra cada um saber onde cada um vai! Ó! Eu vou sinalizar que tu foi pra lá como a terra! Aham! Colocar a quafra e vai pra lá como essa pedra! E eu vou pra lá como essa madeira! E uma coisa gente! É... A resenha de Luiz deu um jeito de colocar uns sinais pelo chão! Se em dois dias a gente não tiver voltada porque aconteceu alguma coisa! Beleza! Cara! Beleza então? Lembrem! Lembrem! No final de tudo! No final de tudo! Isso é um treinamento! Ok! Tudo bem! Talvez esse cara nem exista! Mas é um treinamento! Beleza! Beleza! Ok! Bom! Então! Boa sorte! Boa sorte! Ó pessoal! Sério! Não morram! Se encontrarem alguém que vocês acham que não vão conseguir! Sério! Foge! Foge! Sai correndo! Mas o que importa é a vida de vocês! Beleza! Tudo bem então! Luiz você tá com o seu arco? Tô! Afrin você tá com a sua cenoura? Sim! Eu tô com a minha espada! E... Então! É isso aí né! É isso aí! Boa sorte pra vocês! Boa sorte! Até mais! Vamos lá que essa aventura não vai ser nada fácil! Pelo contrário! Eu acho que vai ser uma das aventuras mais complicadas até agora! Resende! Oi! Boa sorte! Até mais! Tchau! Se cuida! Se cuida hein! Até mais Afrin! Se cuida também! Vamos lá! Que agora eu tô sozinho! Contra esse mundo gigantesco! Tchau! Tchau!